Não abandone o barco, olha só a palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia Não abandone o barco, há uma ordem, chegar do outro lado e você vai chegar Nossas vidas queridos, é um barco e há um mar e nós entramos nesse barco Mas no meio, nós vamos passar por tempestades, por ventos, por barulhos e nós não vamos conseguir ouvir mais nada Não vamos conseguir mais ver o início Olhamos para trás, para trás está muito longe Olhamos para frente, não dá para ver o final, só dá para ver o meio E há muita tempestade, há muitos barulhos E nós pensamos, chegamos até a duvidar e falar Será que eu entrei no barco certo? Será que eu tomei a melhor decisão de entrar nesse barco? Acho que eu vou abandonar esse barco Que barco que é esse? O barco da vida espiritual Será que eu entrei no barco certo? O barco da vida sentimental, de um relacionamento, de um casamento Será que eu entrei no barco certo? O barco da vida financeira Você diz, será que essa porta era para mim? Será que eu devia ter entrado nessa empresa? Eu vou abandonar esse barco Mas Deus, ele colocou forte no meu coração essa palavra hoje Ele disse, não, não abandone o barco Há uma ordem Chegar do outro lado E você vai chegar Eu tenho a palavra de Deus para o teu coração nesse dia Estou sentindo forte a presença de Deus E eu creio que Ele vai falar forte conosco Meu nome é Cida Gonçalves Esse canal é Cida Palavra Profética Se você não é inscrito no canal, se inscreva Me ajuda a divulgar a palavra de Deus Não esquece de curtir Enquanto estou aqui falando Você já vai ali e curte para ajudar esse vídeo mais longe Compartilhe com alguém Deixe nos comentários que você entendeu a palavra de Deus E obrigado você que é inscrito Nós já chegamos a dois mil Eu te agradeço Olha para mim, muito obrigado Deus abençoe a tua vida A palavra de Deus fala em No livro de Mateus No capítulo 14, a partir do 22 Fala que Jesus Deu uma ordem para os discípulos Ele falou assim E logo ordenou Jesus Que os seus discípulos Entrassem no barco E fossem adiante Para outra banda E eles obedeceram Jesus falou para eles Entrem no barco Vocês vão passar do outro lado E Jesus foi para o monte Orar E os discípulos entraram Confiando Nós vamos entrar no barco Nós temos um destino O outro lado Mas não foi assim que aconteceu Quando ele estava no meio do destino Quando ele estava no meio do destino Muita tempestade Muito vento Aleluia No meio do nosso destino Querido Todos nós Vai ter muitos ventos Vai ter muita tempestade Não vamos conseguir ver o início mais Não vamos conseguir ver o final Mas vamos precisar ter fé Que nós temos um destino O outro lado Nós temos uma ordem Passar para o outro lado E a Bíblia diz que os discípulos Começaram a ficar com medo O vento era muito forte Mas Jesus Não foi com eles Mas Jesus não perde o controle Jesus estava lá no monte Do monte dá para ver tudo Você está entendendo? Jesus estava no monte O olhar de Jesus Dá para ver tudo Até no meio do mar Até no meio da tempestade Dá para ver tudo E na hora que Eles achavam que ninguém Estava vendo eles Que eles estavam lá perdidos Alguém Estava andando Sobre as águas Jesus Jesus estava vindo sobre as águas Mas era tanto medo Que eles não reconheceram Jesus E eles começaram a gritar Mais ainda de medo Eles falaram Agora sim que nós vamos morrer Porque está vindo um fantasma Mas nós vamos morrer E Jesus gritou alto E disse Não temas Sou eu Já estou chegando Eu vim socorrer a vocês Não tirei os olhos de vocês Eu não perdi vocês De vista Olha só Não deixa dúvida entrar no teu coração Que você entrou no barco errado Não deixa dúvida Entrar no teu coração Que você está Nesse ministério errado Não deixa A dúvida entrar no teu coração Que você Está nesse casamento errado Nessa empresa errado Você está dizendo Eu entrei num barco enganado Eu vou morrer aqui Sabe de uma coisa? Eu vou abandonar esse barco Não Você não vai abandonar Jesus Deu uma ordem Passar do outro lado E você vai passar Do outro lado E quando Pedro Viu Jesus A Bíblia diz que ele Pulou do barco E ele falou para Jesus Se for o Senhor Que eu venha andar Sobre as águas também Jesus falou Venha Pedro Mas era muito barulho Era muito vento Olha Isso é uma revelação Muitas vezes Se nós sair do barco Lá fora Há muitas vozes estranhas O barulho é muito maior Lá fora Dentro do barco Nós escutamos barulho Mas nós estamos Onde Jesus colocou nós Onde ele falou Para nós estarmos Mas quando nós saímos Dentro do barco Lá fora É muitos barulhos Que confundem mais A nossa cabeça Muitas vozes contrárias Vozes negativas E Pedro até acreditou Que Jesus estava vindo De encontro com ele Mas era tanto barulho Que ele começou a se afundar E quando ele começou A se afundar Ele gritou Jesus me socorre Jesus sebrou Nas mãos dele E falou Homem de pouca fé Eu estou aqui E a Bíblia diz Que Jesus Tirou ele da água E entraram no barco E atravessaram Do outro lado E saíram Do outro lado Queridos Não mandam no barco Não saia do barco Porque lá fora O barulho está Muito grande Aleluia Deus Lá fora Há muitas vozes De apavoramento Há muitas vozes De medo Lá fora está pior É melhor ficar É melhor ficar dentro do barco Que acreditar Que Jesus vai chegar É a Bíblia que Jesus chegou E acalmou o vento Acalmou o mar E eles passaram E eles passaram Para o outro lado Fica aí dentro Não abandona Fica aí Jesus vai chegar Ele vai dizer Acalma-se o vento Acalma o mar E você vai passar Do outro lado A ordem É passar do outro lado Não é abandonar É passar do outro lado Eu creio Que Deus falou conosco Nesse dia No nome de Jesus Fica com Deus Até o próximo vídeo Não se esquece de escrever Não se esquece de curtir Deus abençoe muito A tua vida Amém? Amém